Então calma que eu já atendei vocês, pera ainda, para que vocês vexam? Eu vou atender primeiro quem está chamando os clientes especiais. Diga ai meu irmão, tem Diquê ai? O Diquê felizmente eu não tenho mais, mas por enquanto eu estou com promoção, quem compra um tem direito a comprar outro não querendo a promoção, tem alegriação, uma é um, dois são dois, não querendo a promoção nem alegriação, achando que sou eu, levo vantagem, tenha a sua hora de estragamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolhe é vocês, para vocês ficarem mais a vontade. Faça até 120 centradas sem juros e caso vocês não queiram as 3 opções, eu trabalho com cartão para transporte, faço troca para agradar clientes especiais iguais a vocês. Querendo, como eu falei aqui, o Diquê não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite condenado, universidade, limita, marinha, medeia, serola, coco, pão, qualidade, jaca, ovo, limão, abacate, ameixa, flores, brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem. Agora na realidade, estão acabando não é o picolé, a força e a coragem. O picolé ainda está correndo, mesmo um para o Gabriel, para a Isabela, para a sociedade, para o Gustavo da Ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem que esse picolé, quanto mais, vende mais abaixo. Eu trouxe 100, vendi 2, só tem 98 e já não gasta mais com 100. E a qualidade é especial, você confunde com a concorrência. Você lê Pardal, quando vai degustar, diz um que bom, até o que o vendedor da Pardal fica confuso de Pardal, sei que bom. E também, gente, ainda tem mais. É bom também aproveitar que está secando, mas não é o carril, são minhas pernas de tanto andar. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, quando eu vim outra vez. Mas é bom agora, talvez outra vez, ontem é mais, vocês deixam de degustar e eu pergo a venda. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vier. Agora é bom também lembrar que vocês se vocês chamarem eu volto sem eu vier. Traga o de morango para mim. Agora. Caso peça algum que eu não tenha, peça desculpa como eu falei, o de morango eu não tenho mais. Agora eu só tenho goiaba, cascinha, brincadeira, fogos, tapioca, biscoito, biscoito.